Fala galera, Crocodilo da Crocodilo Games, estamos aqui para mais um videozinho e nesse videozinho aqui mais um vídeo da série desafiando o Crocodilo na Xbox Live, dessa vez o desafiante é o Lucas Ribeiro, Lucas Ribeiro é um cara bem legal também, fizemos amizade aí, já está na minha lista de amigos, jogamos duas partidas, duas partidas bem legais, ele também está começando agora no Ultimate aí, o goleiro dele não é muito bom, nós jogamos duas partidas bem legais, a segunda foi bem equilibrada, chegamos aí até a prorrogação, o time dele tem muitos jogadores rápidos, cartinha bronze, isso acontece muito, já joguei com muitos carinhas assim que tem esse tipo de time, que é um time que parece fraco, mas ele é, por ser veloz aqui no Ultimate Team, ele consegue superar os atributos ruins que tem em alguns lugares com a velocidade. aí o Lucas Ribeiro aí ó, faz um golaço aí, um golaço bem golaço mesmo, outra coisa que nesse videozinho aqui eu vim para falar, minha expectativa sobre o FIFA 13 né, FIFA 13 que está para chegar aí, eu estou marcando toca de não, eu tinha reservado o meu, não fui lá pagar, já estava 149, agora já está 169, daqui a pouco está 199 e eu não fui lá ainda, porque o que eu quero? Eu quero pegar, não quero pegar o americano, porque há boatos aí que o americano não vai ter a narração em português, duvido muito por causa que, eu lembro no FIFA 9 que quando tinha a narração, você conseguia baixar a narração, você entrava lá no marketplace lá e você conseguia baixar a narração de graça, estão falando que nesse FIFA não vai dar para fazer isso, quem não comprar a versão que é português Brasil, não vai conseguir ter a narração do Thiago Leifert, também não vai ser muita coisa né pessoal, pô, eu vou falar para vocês essa narração, não sei se vai ficar muito boa, tomara que me surpreenda, como eu já falei em outro videozinho, o Thiago Leifert não é narrador, eu não sei como é que vai ficar, não sei se vai dar aquela emoção, que é quando você tem um narrador que dá aquela emoção no gol né, aquela emoção que a gente tem no rádio, eu lembro quando eu era pequeno, eu escutava os jogos no rádio, José Silvério na Jovem Pan, quem é de São Paulo sabe o que eu estou falando, ele agora está, José Silvério está na Bandeirantes, ele era um dos melhores narradores que tinha, para mim ainda é o melhor narrador que tem para jogos, ele passava uma emoção porque naquela época dificilmente você encontrava alguma pessoa, algum amigo que tinha um pay per view em casa para você assistir o jogo na casa dele né, então a gente tinha que ficar escutando no rádio, era aquela, a gente ficava assistindo alguma coisa na televisão e escutando o jogo no rádio, porque era difícil quem tinha um pay per view, o pay per view era muito caro e a gente sentia emoção, então eu espero que a narração traga emoção, porque não adianta nada ser uma narração em português que você entenda 100% do que o cara está falando, se ela não te passa uma emoção, porque o jogo de futebol é baseado de emoção, se não tiver emoção não adianta nada ter a narração, não adianta ter nada. Outra coisa que eu estou muito ansioso para ver, aqueles modos de treinamento do FIFA 13, estou aguardando muito, muito, porque aqueles tipos de treinamento é o que ajuda todos os jogadores a conseguir treinar alguns tipos de batida, alguns tipos de falta, alguns tipos de lance, algum tipo de cobertura, eu estou aguardando muito, eu vi que tem muitos, parece que vai ser a volta do batimento de bater por cobertura, porque está muito difícil fazer gol de cobertura, eu lembro que no FIFA 10 era muito fácil, no FIFA 11 eles dificultaram já um pouco, no FIFA 12 está meio que, é difícil sair gol de cobertura, sai gol de cobertura, claro, mas muito, muito difícil de sair um gol de cobertura aqui no FIFA. Do FIFA 10 para cá ficou muito difícil. Outra coisa que eu estou ansioso para saber é se eles vão melhorar o modo clube, não sei se tem muita gente que joga o modo clube aqui, o modo clube é um modo que poucas pessoas que estão aqui no canal jogam, mas é um modo muito legal, até adicionei um amigo nosso aqui do canal do YouTube, ele até jogou umas duas partidas com a gente essa semana aí, ele gostou bastante, falou que nunca tinha jogado, mas o segredo para você jogar o clube é você ter que desenvolver o seu bonequinho, você ter que criar o seu bonequinho e desenvolver nos atributos dele, atributo de chute, atributo de cruzamento, de passe, e se você não desenvolver isso, você não vai conseguir jogar perfeitamente. Por que o que acontece? Mais uma vez a EA Sports dá umas vaciladas e eles conseguiram um bug. E o que é o bug? Você ter um jogador lá com 90%, e aí o que acontece? Você vai lá, faz aquele esquema pelo pendrive, lá lá lá, e lá lá lá, aquele esquema que é a EA Sports, eu não sei por que ela não bloqueia esse tipo de coisa. E o que acontece? Todo mundo fica com o bonequinho 99%, então eles precisam melhorar isso aí. Então, eles até estavam banindo alguma... eles não estavam banindo o console, pessoal, não vão confundir. Eles até estavam banindo a game tag, a pessoa ficava impossibilitada de jogar os jogos da EA Sports, para pessoas que faziam isso. Eu conheço muitos amigos meus e colegas que fizeram isso aí, não foram banidos, mas tem alguns que são banidos. Eu não sei qual é o critério que é usado, mas eles têm que tomar cuidado para que isso melhore nos próximos Fifas. Esse modo clube, eu jogo ele desde o 9, desde o FIFA 9. É muito legal, porque o que acontece? Você vai estar jogando cada um na sua posição. Você vai escolher uma posição, outros amigos vão escolher outras posições, dá para você fazer um trio no ataque. E o legal é que você pode escolher um jogador para controlar o resto dos jogadores. O que acontece? Nós pegamos um jogador que marca bem aqui no nosso clube, o que nós fazemos? Nós temos vários jogadores que marcam bem, jogam bem na defesa. É difícil quando você está jogando mano a mano com eles, você fazer gol. O que acontece? Nós escolhemos esse jogador para ser o nosso N, que controla o resto dos jogadores. Então o que acontece? Nós deixamos um jogador para ele no ataque e ele controla toda a defesa, marcando e distribuindo a bola. Aí a gente vai trocando, cada um ficando na sua posição. É bem legal. Pessoal, esse modo clube, eu espero que eles melhorem bastante a conexão. Eu espero que eles melhorem bastante o servidor também, porque nós precisamos de mais velocidade nos servidores. Porque o que acontece hoje não vem ajudando a gente. A gente está ficando muito, muito, muito ruim mesmo. E eu espero que eles melhorem principalmente os servidores. O que acontece? O americano joga com uma velocidade, o brasileiro joga com outra, o alemão joga com outra, cada um jogando em uma velocidade. Eu queria que eles tivessem um jeito de melhorar essa sincronia. Porque o que acontece? Às vezes nós pegamos jogos, principalmente nesse modo clube, que o jogo está muito lento, mas muito lento mesmo, está impossível de se jogar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês também estejam na expectativa para sair o FIFA 13, como eu estou. Eu quero que o FIFA 13 venha com muitas inovações, principalmente no Ultimate Team, que nós já vimos várias, várias e várias, várias opções que vão ter. Principalmente a opção do Season lá, que vai ter também, você vai ter divisão, primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. Espero que essas mudanças sejam legais, que todo mundo goste. E se você gostou do vídeo, pessoal, deixe seu favorito aí, clique no like se você gostou também. Se você quer me desafiar na live, é só me adicionar lá, Crocodilo77BR. No lugar das letras O, se você coloca o número zero. É só me adicionar que a gente joga. Um abraço e fui! E aí Obrigado.